No último fim de semana, foi realizada a 11ª edição do Projeto Desapega. O evento visa promover o consumo consciente e é organizado por voluntários e quatro entidades parceiras. Lions Club Caratinga Itaúna, FUNEC, Tiro de Guerra 04003 e Movimento Amigos de Caratinga. As atividades aconteceram em dois momentos. Durante a tarde de sábado, o público pôde doar objetos em bom estado que já não estivesse mais utilizando. No ato da doação, cada pessoa recebeu uma senha, distribuída pelos jovens do Tiro de Guerra. Já na manhã de domingo, as mesmas pessoas puderam levar para casa gratuitamente objetos que foram doados por outros participantes, mediante apresentação da senha. Hoje é um projeto maravilhoso que conscientiza o cidadão da necessidade do consumo consciente. Não ficar comprando aquele que não precisa. Vamos consertar o que está estragado, vamos tentar para que não haja tanto desperdício nessa vida. Eu já quero agradecer a todos, todos que colaboraram. É isso que nós queremos transmitir à sociedade caratinga, à nossa região, uma educação voltada para preservarmos o meio ambiente e ajudar aqueles que precisam. Eu já participo desde o primeiro desapega como voluntária e a gente percebe que as pessoas estão mais sensibilizadas. Essa sensibilização está chegando e eles participam de uma palestra que fala sobre o meio ambiente, os cuidados que nós devemos ter. Isso ajuda muito. Pelo segundo ano consecutivo, a escola professor Jairo Grossi participou ativamente do planejamento do desapega, com ações que sensibilizaram alunos e familiares. Nós fizemos um trabalho bem bacana com os nossos alunos de conscientização, de não estar guardando em casa, não acumular em casa aquilo que pode ser compartilhado com outras pessoas. E aí a gente fez esse trabalho com a comunidade dos pais, a comunidade escolar como um todo e aí está o resultado. O trabalho com o meio ambiente, isso é feito constantemente em nossa escola. Então, assim, é de imensa importância. A professora também, Elisa, fez esse trabalho de conscientização com os alunos do ensino médio, os coordenadores da educação infantil, Fundamental 1. A equipe toda esteve envolvida nesse projeto e ano que vem estaremos aqui novamente. Para o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra, o evento reafirma o compromisso da instituição com as questões que impactam a comunidade. A FUNEC tem esse dom, desde sua concepção, de abraçar as causas sociais. Estamos aqui na 11ª edição do Desapega. Muitas doações, a comunidade realmente compareceu. Estamos muito satisfeitos, lisonjeados de abraçar e encampar com o nosso espaço esse projeto tão bonito para a sociedade caratim. Isso representa a força que esse projeto tem junto à comunidade. E a FUNEC é a parceira incansável dessas causas que trazem o bem para a sociedade.